Salve galera do Clássico Planet Nara com mais vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui beleza a forma mais fácil que eu encontrei para poder estar eliminando aqui esse síncelo né, esse boss aqui beleza, fiquei testando aqui também era caçando bug aqui para ver, tá, porém não tem nenhum cantinho aqui, eu vou descolar uma forma aqui mais fácil beleza, vamos chamar a atenção dele já aqui galera, a gente vai fazer ele destruir esses baratos aqui e dar dano nele também tá vendo que ele tá tirando o dano dele e tal, e dos locais aqui dos gelos que vai destruir caraca, eu tô com o WhatsApp ligado, tomara que não incomode aí, beleza, vamos lá ó, só ficar fazendo isso daqui, ele vai, tem uma hora que ele vai te acertar, mas não tem problema não tirar pouco dano, beleza, vai fazendo isso daqui, ó lá, ele vai tirando o dano dele e o dano das crateras, tá vendo só ficar fazendo isso aqui, bem, agora eu acho que a gente já chegou no ápice, ó, vamos lá, ó, já estourou, tá vendo vai fazendo isso daqui até sair os parasitas, beleza, olha aí, os parasitas não, né, os rastejantes ó lá, vai sair o rastejante aqui, ó, a gente cuida dele, beleza, beleza, tranquilo, vai lá perto dele de novo para ele explodir beleza, vai fazendo isso daqui, ó, ó lá, tem uma hora que ele vai te acertar, toma cuidado, deixa eu colocar o Tokura aqui, vem de boa, tá, galera, só na arma branca, ó lá, ele bugou caraca, acabei de fazer, mano, acabei de descobrir um bug aqui sem querer, ó, o voz bugou, velho ai, 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 o voz bugou para o chuchu, velho ó lá, aí ele vai soltar o poder, o poderzão dele, ó, foca, foca nele, tá, galera, só foca nele o ruim que vai ter, ó, foca nele tá, pega, que agora veio o zumbi para o chuchu, moleque pronto, fez a eliminação dele, galera, fecha o jogo, tá ok? fecha o jogo, vou fechar o jogo aqui, então, sucesso, tá, galera, ó, quando você fecha o jogo, os zumbis todos, eles somem, tá, você precisa tá fazendo a eliminação somente do boss, beleza, essa foi uma forma, se eu fiz com a katana, tá, galera, pode ver que eu tava com a katana nem tão nova, gastei 6 kits aí, o autocura também, e um pouco, ai, eu tô com a roupa da SWAT, tá, eu tô com a roupa da SWAT, se você vir com a roupa um pouco mais fraca, tem uma receita de peixe, galera, nesse caso você tem um fogão, tem uma receita, caraca, tá começando a chover aqui, mano, é, que é que ela aumenta a armadura, tá, aí deixa a sua roupa mais forte, beleza, galera, valendo lembrar também que você pode tá utilizando, eu mesmo aqui, eu só trouxe o modo mais econômico pra vocês que é a arma, dá pra você tá utilizando sinalizador, glock, aí você vê, deixa nos comentários aí, galera, como é que você tá fazendo esse boss aqui, beleza, se tem uma dica melhor, se você encontrou algum bug, compartilha aí nos comentários, que vai ajudar bastante aí a galera, tá bom, agora eu vou voltar lá no bar e simplesmente eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, ele vai entregar, a gente vai fechar a missão, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também aqui é as ações, tá, a gente pode tá utilizando as ações aqui, ganha 100 pontos e vem uma orelha, tá, e vem o dedo também, vem essas coisas aqui, vamos fazer mais uma vez, eu acho que eu tenho 12 rações, tá, vou ter que fazer, acabei não fazendo o bug das ações aí, fui gravar vídeo e esqueci, mano, ô meu pai amado, mas tudo bem, consegui ali duas, vamos colocar ela aqui na área, vamos entrar aqui no mapa agora, beleza, e sucesso, galera, já tá rolando um som bacana ali, ó, então tá faltando 4, cara, e 3 daqui, a gente vai ter que fazer o dedo, eu vou conseguir mais lá, né, tem as outras partes pra gente conseguir o dedo, ó, o somzão tá bacana, hein, e aqui a gente finalizou, né, galera, essa terceira semana aqui, né, a pista, recebemos tudo, vou aceitar essas tarefas aqui antes que acabe, 3 horas ainda, pra gente poder tá concluindo, beleza, então já consegui mais um nível aí, tá, galera, meu passe, nossa, tô bem atrasado no passe, conta do zero, conta do principal barato, tá louco, tá, então se assistiu até aqui, considere deixar o seu like, o comentário no vídeo, pois isso é muito importante e relevante pro YouTube tá divulgando mais aí, conteúdo para outras pessoas, beleza, agradeço sua presença, um grande abraço e fui!